E Não sabes que tudo sonha lá Ah, ah, ah Seguir veio é Que, que, que Toda gente é com o i E, e, e E depois do mal faz o Ah, e e oi O amor Não se sente dor Mas é mentira 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 Almost got man Mentira 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 Ó Y Próximo V Ki E E Como é que é isto? Vou ficar mais fácil Fala Não me deças 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 A calma Isto Aquela frase que eu não referi É pá É pá Nós recebemos inputs 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 Oeste Vál Múrias Inputs Na Inputs No Inputs 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 So... Didi-da-da-da!